Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando detalhes da nossa amada Pombagira, Maria Padilha, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Pombagira, Maria Padilha A Pombagira ou Pombagira é um eixo fêmea. Tal como Jesus, as Pombagiras são espíritos em evolução, que já viveram entre os humanos e que aprendem sobre a vida através de nossa própria vida, enquanto aguardam a sua vez de reencarnar, sim a Pombagira passa a ser chamada de Lebará. Zaira Mali é uma bruxa que fundou a associação Mulheres de Cabaré Damas da Noite, onde as mulheres da noite se reúnem para receber os homens que dão prazer, mas não só. Este lugar os reúne para aprender magia, feitiços e encantamentos para conseguir tudo o que eles querem de um homem. Zaira Mali transmitiu a adoração dos outros mortos aos seus aprendizes. Assim nasceu o culto da Pombagira. As velhas, anciãs, fundem-se nos corpos das novas mulheres, têm habilidades psíquicas, as recebem e entregam suas mensagens. As mensagens podem ser as mais diversas, mas o objetivo principal é a magia e o conhecimento mágico que permitirá às mulheres saber como conquistar o homem que amam. Pombagiras são eixus femininos relacionados ao sexo e à magia, com vários domínios, amor, sexo, sentimento. Pombagiras têm um nome científico para Kabbalah, Klepud. Cada uma tem um nome diferente, rainha das sete catacumbas, Maria Padilha. Maria Padilha era uma das principais entidades da Umbanda e do Candomblé, a linha de esquerda, também conhecida como Dona Maria Padilha, era considerada a rainha das Pombagiras. Ela é a rainha do reino Lira, a rainha das Marias. Ela é esposa do Exu Rei das Sete Liras ou Exu Lúcifer como é conhecida em Quimbandas. Ela é vista como a alma de uma mulher muito bonita e sedutora que na vida seria uma boa prostituta ou uma prostituta influente. Maria Padilha é uma poderosa Pombagira capaz de ajudar com amor, saúde, conduzir pessoas indesejadas, quebrar feitiços e muito mais. As mulheres que trabalham com esta entidade têm personalidades muito fortes e geralmente são muito sensuais e atraentes. Eles não amam como as outras pessoas, mas odeiam seus amantes se forem facilmente traídos. Maria Padilha é a protetora das prostitutas. Desfrute de luxo e sexo. Suas roupas geralmente são vermelhas e pretas, e ela usa uma rosa em seus longos cabelos negros. Esta é uma Pombagira que adora festejar e dançar. Os seus dons, dom do encantamento de amor. As suas oferendas são, cigarros, champanhe, rosas vermelhas em número ímpar, joias, cosméticos, espelhos, mel, licor de anis. Os seus trabalhos são geralmente despachados e encruzilhadas em T. Os sacrifícios a oferecer-lhe. Galinha vermelha, cabra, pata preta. A saudação a Ezu, Laroyer, Exu. Salve, Exu. Maria Padilha, tem vários nomes. Maria Padilha, rainha dos sete cruzeiros da Calunga. Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas. Maria Padilha, rainha dos infernos. Maria Padilha, rainha das almas. Maria Padilha das portas do cabaré. Maria Padilha, rainha das sete facas. Maria Padilha, rainha da figueira. O maior segredo para pedir e obter o que pedir para Maria Padilha, está na fé nela e no respeito por ela. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Maria Padilha, rainha das Maria Padilha, rainha das setechar. Amém.